Música Galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal desta vez de Stay Alive Cara, jogo de sobrevivência aí, muito louco aí pra você aí, tá beleza? Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal desta vez aí ó Stay Alive, tá? Jogo de sobrevivência aí, muito louco, tá galera? Vou trazer essa gameplay aí, gameplay de número 1, tá bom? Então vamos ver aí se você tá, baixou o jogo aí na Play Store, né galera? Tá querendo conhecer como é que ele funciona, vai ver isso, tá bom? Beleza galera? Então vamos selecionar aí, ó a seleção de personagem, tá? Ó a bonitinha, tá? Ó o cara, beleza? Ó a bonitinha mansa, tá galera? É a aparência deles aí entre si, tá? Beleza? Vamos adicionar aí, é, personagem masculino, tá? Beleza? O nome pode ser esse daí mesmo, tá? Você tá aí também, vamos lá? Galera, eu até tinha uma, uma conta deste game aqui há muito tempo atrás, né? O pituitor tá restaurando ela, tá? Restaurar não, faz muito tempo, tá? Eu não sei se eu apaguei ela, mas eu decidi tá trazendo aí pra vocês a gameplay do zero de novo, beleza? Ó, parece que ele tá em inglês, tá? Vamos ver aí se tem como, tá? Ó, aqui a gente mudou o personagem, tá galera? Pra falar a verdade, ó, eu tô jogando pelo computador aqui, eu vou colocar as teclas aqui agora. Prontinho, adicionei a tecla de movimentação aqui, tá galera? Agora vamos ver, move-se, né? Pra, ó lá. Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ah, tá lá em cima, tá galera? Pode ir pra hora. Primeiro local. Deixa eu colocar aqui outro comando. Pronto. Beleza? Olha lá, galera. Agora tá falando pra gente que ele tá pegando aqui, ó. Nova, nova quest. Vamo lá. Cara aqui. Tá? Será que dá pra gente tá chegando na maciota? Não? Maciota, tem quebrar. Toma. Tá! É, só nós. Agora vamos recolher o recurso dele aí, ó. Tá? Então conseguimos uma calça, um feijãozinho. Vamos abrir. Tá? Ó. Muito bom, muito bom mesmo. Certo? Então iniciamos aí a nossa primeira jogatina. Retorne para a base. Vamo lá então. Sai daqui, ó galera. Volta para a base. Vamo. Ó. Agora estamos aqui de volta para a nossa casa. Run! Gasta energia logo de início assim, pô. Esse negócio de energia, né galera? Desses jogos. É... Eles tem, né? Um... Sei lá, mano. Esse negócio de energia. Poderia fazer um jogo... É, pior que tem. Pior que tem. Espera aí, tá? Primeiro dia. A primeira... Pega pra lá. Beleza? Vamo seguir adiante. Pega. Pega pra lá. Pega tudo. Sei lá. Matando os bichos já ganhamos algumas coisinhas daí, ó. Certo? Tinha o número 1. Agora tem as... Opa. O que é isso aqui, tá? Então... Vamos verificar aqui se tem o português BR. Tá, galera. Então tem o português BR aqui, tá? Não se preocupe. Então ele tá com a configuração... Só que ele vem aí. Ó, conectado. Alterar a região. Ok. Só que ele pede aí. A gente tem que... Observa. Beleza? É... Tá? Bom isso aqui, tá? Gostei. Agora ficou melhor ainda. Eu falei... Será que... Precisa de uma picareta? É... Colete madeira, tá? Será que eles... É... Mudaram isso? Tá, galera? Esperei que o botão ele alterou. Deixa eu colocar os... Adicionei os comandos aí, tá, galera? É aí, ó. Pra quem joga no... No celular e no PC, né? É meio diferente. Pedra, não. A nossa base ali. Cadê lá? Perfeito. Pra concluir. Vou colocar a próxima etapa. Colete pele, tá? Coletar o vaso. Vou fazer a picareta. Eu ia fazer uma... Coletou, tá? Agora faça uma faca de pedra, tá bom? Vamos... Uma faca de... Tá. Bom, bem legal. Agora vamos... Ó, já tá disponível agora, tá? Beleza? Olha aí, ó. Mate. Tá? A gente pode tá trocando aqui entre a arma... Essa daqui, tá? Entra da minha base ali. Tem um carro aqui também, hein? Gostei. Cadê isso? E agora, porra? Vou colocar ali esse... Pra baixo, tá? Aqui. Ah, esses daqui são... Altser vão entrar ali atrás da laguia. A barra não tá aí. Altser. Pra... Pega aqui. Ah? Ah. Toma. Será que ele morre aqui? Ai, filho de Deus. Bata ele. Pá! Ah, caro! Beleza. Pega tudo. Olha aí, ó. Pate-se. Depois a gente... Fazer eliminar mais um. Ah, isso aí do mapa. Tá aqui de novo. Opa! Acampamento de sobreviventes, tá? Apareceu o novo mapa aqui, ó. Tá? Daqui a pouco a gente vai lá. Será que... Será que é tenebroso? Deixa eu entrar aqui de novo. Ah. Você viu? Já vai aparecer no evento aí, ó. Tá? Ah, deixa eu entrar aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, quer falar. Live, cara. E outra. Se eu não me engano aqui, eu não sei se é esse ou se é o Prey Day, tá? É multiplayer, tá? É um barra aqui. Tá, tá? Barra só que a gente não tá com nada, né? Pega tudo aí. Tá? É colete pro team. Olha aí, ó. Então, no comecinho do jogo, ele vai funcionar dessa forma, tá? Trailzinho bem básico. Tá. Caranço. Caranço. Outro aqui na parte de baixo. Perfeito. Já resgatou já, tá? Beleza, já fui. Vamos resgatar todas as circunstâncias. Vem, vocês quebraram. Valeu, minério de ferro. Resgatada, tá? Dá um ok. Ah, resgatada. Quer dizer, alguma coisa aqui, ó. Bem-vindo a esteja live, tá? Ganhou o Lato Supervivente. Espero que vocês gostem, né? O jogo ainda está em desenvolvimento. Estamos constantemente adicionando conteúdo para melhorá-lo, né? Bom. Forte ali também. Faço uma machadinha de pedra, tá? Olha aqui, ó. Pedra? Tá faltando? Machado de pedra? Tá faltando, tá? Então a gente precisa estar... É... Coletando mais materiais aqui. Tá, gente. Tem outro. Pedra? Tem uma bancada aqui, ó. Caranço. Bateira aí. Pra gente... Tá cool. Bora, cadê? Aqui, mas... Vamos fazer a machadinha de pedra aí, cara. Pedra? Então, muito bom. Tá? Derrubiário, por isso. Vamos quebrar tudo dessa pica doida. Acho que não. Faltou. Faltou, né, galera? Isso é o que importa. Beleza? Essa daqui também já cai. Certo? Foi? Completou, galera. É... Bata a picareta de ferro agora, tá? Galera. Já tá aí, ó. Qual que é o rolê agora? Quebre pedras grandes. É, galera. E aí, ó. É um farmezinho aí, de início, tá? Cara, já foi. Não precisa ficar segurando o botão. Não precisa ficar segurando o botão, tá, galera? Você que ficou uma vez, ele já quebra, ó. Tá? Beleza? Bem legal isso daí, viu? Faça um baú na base, tá? Vamos fazer aí um baú. Não precisa disso. Essa necessária pra fazer isso. Na base. Tá, eu não sei como é que consegue esse parafuso. Então, vamos ver. O primeiro eu recolher os itens aqui, ó. Já pegou mais um, ó. Tá? E agora? Faça um baú na base. Meu baú? Eu vou quebrar. A gente vai estar ali dentro pra coletar, provavelmente. Grave. Grave? Ah. Vamos, grave. Ah, o primeiro eu deixo quebrar as armas. As armas. Como é na base mesmo, né? Vou quebrar essas armas. As armas. Lado da base, não. Exato. Provavelmente deve ter o item ali dentro do baú. Espero que esteja lá dentro do baú. Vamos lá. Encaixar. Calma. Ah, ele te mata aí. Tá, tá? Olha, ele não viu. Opa! É forte, viu? Já era. Foi de base. Tá, galera? Ó, pegamos. Ah. Mas temos por aqui, ó. Olha aí o baú, galera. Colocar. Tá? Tênis. Tá? Cadra? Tem aqui também novo securso. Tá? 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 Parar. Parar. O que a gente localiza por aqui, ó? Aqui eu acho que não tem mais interação com nada, né? Interação. Tá? Tá? Beleza? Deve ser aqui. Tá? E aqui é aonde a gente tá. O baúzinho que a gente tá aí agora, né? Pra... Beleza? Deixa eu... Vamos caçar aí no chão aí pra ver se a gente localiza. Mais madeira, né, galera? Coisa boa. Também tem um pequeno gerador aqui. Dá pra gente interagir com ele, tá? Vamos ver aí essas engrenagens. Essa dá pra encontrar um... Ah. Ah. Isso aqui é a coisa pra gente poder tá montando, tá? Essa antena aqui. Vai, galera? Rádio? Beleza? São crafts aí que a gente consegue. Expansão da base, tá? Pra gente poder tá expandindo ela. Tudo mais. Agora vamos caçar ali o que tá pedindo pra gente produzir. Deixa eu ver. Tá? A gente precisa desse baúzinho aqui, galera. Vamos atrás desse... Desse... Aqui, galera. Olha aqui, ó. Beleza? Ó. Eu fui nesse... Nesse matinho aqui, ó. Eu localizei já seis, então. Eu já ia... Eu já tava pensando... Lá no... No evento lá que apareceu, tá? Caraca. Aqui foi bem... Bem simples. Tá? Foi uma coisa aí que... Foi bem no matinho, né? A gente foi ali... Tinha aqui, galera. Olha lá. Pode ser que tenha mais algum outro canto aí, né? Vamos lá. Já produzir esse baú aí. E lá no evento lá fora já... A gente precisa de solteira, né? Galera. Olha o menino. Ou. Então. Tá? Cata. Beleza? Perfeito. Muito bom. E agora? Qual que é a próxima? Faça uma mochita, tá, galera? Deixa eu ver se eu tenho, né, galera? Os cursos aqui ficou faltando, tá? Então a gente vai precisar... É... Trapos. Necessário pra fazer itens. Isso daqui também, tá? Então a gente vai procurando aí, ó. Deixa eu... Vamos guardar essas coisas na base. Vamos explorar um pouquinho. O mapa aí. Tá bom. Vamos sair um pouco pelo mapa. Pra ver se a gente localiza mais alguma coisa, tá? Beleza? Sendo que aqui dentro da... Da base mesmo. Mas a gente já localiza ali algumas coisas. Vai. Vamos lá. Vamos fazer eliminação. Desses... Claro, né, cara? Tá? Perfeito. Vou mandar... A gente... Tá? A gente vai ficar bem aqui, né, galera? Olha lá. Tá vendo, ó? Então a gente vai conseguir essas coisas. Matando os... Vai. Vamos explorar um pouquinho o mapa agora, né? Beleza? Caraca, da hora, hein? Estão curtindo a gameplay aí? Você gostou? Eu gostei. Mas eu não vou avaliar agora. Pronto. Deixa aí. Agora não, tá? Beleza? Vamos lá naquele pacote raro. Ó. Rua da floresta. Tá vendo? Cadê esse? Realmente... Tô se caveiro. Cara, é aqui. Provavelmente... Vamos lá. Tá vendo, né? Vai ser isso. Beleza? E aí? Já deixou o likezão, galera? Pra fortalecer. Eu ainda não deixou o likezão. Deixa o like aí, tá bom? Pra sair, tá? Pra ver as áreas de saída. Likezão aí, pô. Pra fortalecer, né, galera? Certo. Por... Tô meio desculpa. Vai ter... Poma. Caraca, ele é forte. Eu já vou diga, galera. Poma. Beleza. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Já pegamos bastante coisa. Eu já vou... Pra todo local. Ó, então. Opa, né? Opa. Ó, já vai dele, ó. Pegaram ele tudo pela maciota, tá? Cadê? Cara, meu... Nossa, meu Deus do cara do pão. Agora dois. Beleza. Já era aí. Sem cadar. Cadê? Ó, ó, ó. Olha aí. Tá vendo isso mesmo? Então vai matando. Vai coletando as coisas do zumbi daí, tá bom? Vai virar bem na hora. Para o local. Zero de... Toma. Toma. Beleza. Aqui é assim, meu irmão. Bom. Gostou ou não? O problema é seu. Beleza. Vamos circular aqui. Eu vou... Eu vou... Olha, mano. Cuidado ali, mano. Ai, caramba. Toma. Tá nois. O vestimento é danificada, tá? Olha que coisa boa, hein, galera. Olha que coisa legal. Ah, tá bem. Tá bem. Uma mochuta, né? Ah, tem um baú ali, hein, galera. Ah, mais. Ah, ele viu. Toma. Toma. Vou quebrar essa arma aqui. Vou quebrar logo essa arma aqui. Caramba, ele tá atacando do nada. Caraca, ele é forte isso aqui, ó. Tá? Já era, já era. Perfeita eliminação aí, ó. Bom. E aí, gente. Vai, show. Opa. Olha aí, galera. Olha aí o tanto de coisas que a gente já conseguiu. Ainda bem que a gente veio nesse mapa, tá? Eu tô deixando algumas coisas pra trás. É farm, né? Tô gostando do designer do jogo. O que vocês estão achando, galera? Ah, caramba, hein. Beleza. Por favor, deixa o like. Vou pegar outro palco. Essas áreas aqui, elas não são tão difíceis, né? Pra observar. Já tá ficando com fome aí, tá? No caso. Fome água. A frente vai ser. Basta mochuta. Pega faca. Beleza, galera. Os ambientes vão agentes. Ah, tá bom. Tá bom. Fiquei eliminação. O outro também. É, era também, tá, galera. Dropou algo. Olha o tanto de itens aí que a gente já conseguiu até agora, hein? Beleza? Galera, já deixa o likezão aí, hein? Tenho certeza aí que essa era a sua dúvida. Pegar essa daqui. Tá bom. Máximo de recursos que a gente compra. Ataque no... Eles tão tirando bastante vida minha agora, tá? Tomar cuidado aí com isso, tá, galera? Tem muito... Tá. Eu acho que a gente já pode até voltar voltando pra casa agora. Beleza, galera? O jogo tem um pequeno... Pequeno lag. Pô. Tá, mas eu acho que eu já vou voltar pra base já, tá? Pegou já bastante coisa aqui, tá? Beleza? Não era nem pra eu ter vindo aqui desse... Tá fazendo... Mas vamos lá. Já pegou algumas coisinhas ali que vai ajudar demais aí na sobrevivência. Vamos lá produzir então a mochila. Acho que já dá até pra produzir. Pra... Dá pra produzir. Fazer? Beleza? Então produzimos aí a mochilinha. Olha que coisa boa, galera. Agora se a mochila... É transformada ela até na base mesmo. É, ó. Valeu. Resgatou, tá? E qual que é a próxima missão? É... Construir um coletor de chuva na... Vamos voltar pra base aí. Vai, galera. É a base aqui, ó. Voltar lá. Certo? Vamos ver aqui o coletor de chuva. Ah, o coletor de chuva a gente vai ter que tá reparando. Aqui, ó. Ah, vai ter que farmar mais, tá? Galera. Beleza? Vai ter que matar mais uns aí. Beleza? A gente tá fazendo mais recursos. Pá. Vamos guardar a primeira... Olha aí. Vamos guardar a primeira das coisas aqui, né, Pedro? Vai produzindo aí as coisas aí. É, no decorrer, né? Ó, vamos colocar a primeira das coisas aqui. Ah. Ah, a gente tem que... Será, né, galera? Acho que é só isso por enquanto. Coletor de chuva a gente vai precisar tá farmando mais um pouquinho. Deixa eu pegar mais pedra aqui. Caramba, pior que a gente... Tava lá, né, galera? Deveria ter visto o... Material necessário aqui, ó. Tá? Pedra de força, tá? Falta só fazer eliminação de... Beleza? Vamos explorar outro mapa ali, galera, pra ver. Beleza? Aí a gente vai ter que tá farmando, né? Coisa boa. Aqui agora na área verde, ó. Aqui é a área normal, tá vendo? Ali, cara, bem legal também. Acampamento sobrevivente. Tem tempo? Tô vendo tempo no mapa, tá, galera? Parece que não, tá? Parece que é assim mesmo. A gente só foi num local aí mais distante aí, né? O mapa não tô vendo... Não tô vendo tempo ali de redete, né? Ó, chegamos aqui já logo de cara com o baú, galera. Sei lá. Logo de cara aqui já topamos com o baú ali. Fácil. Tá? Perfeito. E conseguimos exatamente o que a gente precisava. Tá bom? Olha aí que coisa boa, né, galera? Vamos começar pra aqui. Cara, bem legal, tá? A gente já pode estar voltando pra base já. Mas vamos aproveitar que a gente tá aqui. Cuidar um pouquinho aí. Pra ganhar mais alguns recursos. A gente tá aí, não. Perdão. Tá. Perfeito. Já foi de base, tá, galera? Coisa. Troopou, hein? Tava com uma garrafa de água. Tá. Tempo, né, galera? Beleza. Cara, eu tô com a energia bem fraca. Aqui a gente já conseguiu já uma recompensa legal. Pra poder estar craftando. Deixa eu ver aqui. Ainda não, mas é porque tá lá na base, né, galera? Beleza? Vamos voltar lá, então. Beleza? Agora sim, hein, mano? Vamos lá produzir aí disponível no menu de esforço. Põe da sua base, né? Vamos lá. Lado. Exato. Vai precisar formar muito mais, né? Tenho certeza disso. Dá uma nova missão. Deixa eu ver. Tá? Purifique a água. Ó. Como fazer aí na bancada, vizinha. Prato. Peraí, ó. Vazeira. Vamos lá. É. É. É mesmo, né? Coloca a garrafinha ali vazia, né, galera? E a garrafinha fica cheia. Tá bom? Tem cinco minutos aí pra poder estar... Tá com tudo. Dá pra fazer mais uma, tá, galera? Conforme as garrafas que você tem aí. Beleza? Então, cada uma dessas garrafinhas aí, ele vai estar te proporcionando curso, né? Deixa eu ver aqui. Água. A base. Pozinha ou filé dentro aí pra estar ganhando novos secursos aí. Tá, galera? Deixa eu ver. Tá aí aqui. Fazendo a pouca grana. Tá, vamos pro quê? Caraca, o personagem ele come bem rápido, né? Ou talvez isso que eu tô fazendo aqui não existe. É... Não existe. A barriga dele, né? Tá. Tá fazendo... É. Tem. Tá, tem. Tá, tem. Agora, mais um. O que vai? Vamos produzir a pancada. Aí, agora. Vai ela entrar. Fora da base mesmo. A água. E aqui ele vai fazer o teste. O lento. Ó, fácil. Beleza? Cinco minutos também, tá, galera? Pra produção. Ali ele pode estar escolhendo a quantidade. Quantidade que a gente tem. Com o limite. Beleza? Então, é isso. É só deixar produzindo aí, tá, galera? É, não vou estar nos noves. Assistindo a propaganda, tá? Bom... O anúncio não está pronto. Ah, então... Tá? Beleza? Então, aí, galera. Essa aí foi a... Nossa. É, cara. Eu vou finalizando por aqui esse vídeo de hoje. Já observou que o jogo, ele é bem legal. Tem bastante coisa pra fazer. Esse foi apenas o tutorial inicial aí, pra gente poder estar entendendo como funciona o game, né, galera? Beleza? Agora eu conto com a ajuda de vocês. Se você assistiu até aqui, deixe aí nos comentários aí a palavra-chave. Sobrevivente, tá? Deixe aí a palavra-chave sobrevivente. Eu mando um salve aí no próximo... Curinha, tá? Beleza? Parece que é um salve. Beleza? Não vai embora com o seu like, então. Deixe o seu like aí, que ele é muito importante para o seu canal, tá bom? Se é novo no canal aí, tá o botão inscreva-se. Inscreva-se. Se você deseja que eu traga um novo vídeo aí, deixe seu comentário aí. Venha com essa série, tá bom? Obrigadão, galera. Grande abraço e fui!